Ritchie, entendeu direito agora? Ritchie. Oi, mãe. Oi, filho, olha, junta as suas coisinhas e vamos. Tá. Encontro com o Destino, versão brasileira, Van Mahrer. Christine. Não tinha visto você aí. Ah, eu também não vi você durante muito tempo. Eu só vim pegar o Ritchie. Ele não fica conosco depois do horário para estudar. Ah, eu esqueci de dizer que o Ritchie já sabia que eu ia me atrasar. Então é por isso que ele está bem. Eu sou uma boa mãe. O que houve? Por que você se atrasou? Porque sim, você sabia disso, filho. Achei que tinha visto seu carro antes. Não, não viu, não. Muita gente tem aquele carro só por causa do aquecimento global, sabe? Nós estamos destruindo a camada de ozônio. Isso é assustador. É assustador demais. Aliás, não, não é tão assustador assim, filho. Vai pegar logo a sua merendeira, as suas coisas. Tá, tudo bem? Está. Desculpe, eu estou com problema de volume na minha voz o dia inteiro. Bom, mas eu estou excelente. Nós desenvolvemos um sistema de e-mail que diz onde cada um deve estar e a que horas. Então, assim, nós nunca vamos esquecer de pegar o... Richie. Richie, isso. É, e-mail é uma boa ideia. E a sua esposa deixa recados repetidos na secretária. Repetidos? Isso deve ser um saco. Eu acho que a pessoa tem que dizer o que tem para ser dito e chega. Desliga o telefone. Nada de ficar repetindo cinco, seis vezes a mesma coisa. Tem que ser sucinta. É muito chato. Eu acho que eu estou falando de mim mesmo. Até que é uma gracinha. Em algumas pessoas. Então eu tenho que ir. Eu acho que... Eu exagerei de novo. Então a gente se vê. Até logo. Até. Cristiane? Que é? Richie. Richie? Seu filho. Ah, Richie, Richie. Vem, vem, filho. Oh, que temora. E quando eu sair da sala, você vem atrás de mim. Não me deixa sair sem você, filho. Podíamos usar a coleira de novo. Não, filho. Aquilo foi uma experiência péssima. Christine? Christine? Percebemos que ainda não comprou os ingressos para o baile. Então... Por que está tão vermelha? Está muito corada. Ah, meu Deus. Ela está tendo um infarto. Tem plano de saúde? Claro que não. Ela não é casada. Eu estou bem. Eu só estava conversando com o Sr. Harris. Ah, isso explica um infarto. Diz logo o que estão vendendo para eu comprar e ir embora. Estamos vendendo ingressos para o baile. Que baile? O baile. O maior evento arrecadador do ano. O maior evento não foi há algumas semanas? Foi para levantar fundos para o baile. Vai ser divertido. Vamos ter uma noite sob as estrelas com muita comida e bebida. Aí, mãe, você gosta... De boa comida? Gosto. Gosto sim. Acho que você pode começar a fazer o trabalho de casa enquanto me espera, tá? Tá bem. Ah, o Sr. Harris vai estar lá. O quê? O quê? O quê? Tá ficando vermelha de novo. Alguém tem uma quedinha pelo Sr. Harris. Eu não tenho. Eu já te disse. Christine, é... Alguém tem uma quedinha pelo Sr. Harris? Tem uma quedinha pelo Sr. Harris. É por isso que o seu zíper está aberto? O quê? Ai, pelo amor de Deus! Eu sei que é errado, que ele é professor do Rich, que não vai acontecer nada, mas eu não consigo parar de pensar nisso. Deixa eu pegar um pouquinho. Você nem sabe o quê? Eu não me importo, me dá. Uh, um caldinho. E eu não sei o que fazer. Que tal você agir como adulta e se controlar? Ah, eu gosto. Eu gosto. Quer dizer só porque sente, não quer dizer que tem que agir. Ai! É melhor você se conter um pouco. Oh! Sabe, pense bem. Ah! Talvez seja melhor você ficar longe dele. Acha que você consegue? Ah! Bem-vindos. Então não se esqueçam, não me deixem sozinha com o Sr. Harris nessa festa, tá? E Barbie, você vai controlar meus copos de bebida. Tá, você bebeu dois em casa. Não, em casa eu bebi um. Então tá. Um. Barbie está demitida, eu bebi dois. A primeira regra para controlar a minha bebida direito é não confiar em mim, porque eu minto. Matthew, você vai contar então. Três. Bom trabalho.